Eu gosto de fazer piada de gordo, tem que fazer, tem que sacanear mesmo, tem que sacanear. O gordo não gosta, outro dia eu terminei o show, desci do palco, o gordo veio reclamar. Ele se deu o trabalho de levantar, que já é trabalhoso já, eu já acho trabalhoso. Se deu o trabalho de levantar e veio reclamar, ele chegou pra mim e falou assim, ó, não gostei dessas piadas de gordo, ele tinha uma mancha de gordura na camiseta. Eu falei, ah, gordo, você tá com a boca brilhando. O que você tava comendo? Ele escondeu, falou, nada? Já emendou, falou, eu nem sou gordo porque eu como muito, tá? Eu tenho problema de tireoide. Eu falei, tem, claro que tem. Você engoliu a sua, né, o desgraçado? Porque não dá pra respeitar mesmo, tem que fazer brincadeira. Outro dia eu vi uma reportagem sobre bullying infantil. Falava sobre bullying no colégio e tal, e aí entrevistaram três crianças, as três crianças eram gordas. O resto tava jogando bola, não quis parar pra dar entrevista. Mas daí botou o molequinho gordo, 12 anos, o molequinho foi dar entrevista. Começou a chorar no meio da entrevista. Falava, durante muito tempo eu engoli meus problemas. Falei, tá pra ver aí, irmão. Teu tamanho. Moleque, 12 anos e meio. Mas tem que sacanear, tem que fazer piada, acho que tem que brincar mesmo, que você não pode respeitar uma pessoa que 7 da manhã tá cansada. Não, essa pessoa não merece respeito. 7 da manhã não tem motivo no mundo que te faça tá cansado às 7 da manhã. Você liga pro gordo e ele atende o telefone ofegante, o desgraçado. Você liga pro gordo e ele atende. Alô? Nossa, você tava correndo, velho? Ele fala, não, me mexi pra atender mesmo. O telefone tava embaixo da coxa, até atirar foi difícil. É verdade, o pessoal fala assim, ah, mas gordo é preguiçoso. Muito. O gordo é muito, o cara é gordo porque ele é preguiçoso. O gordo deixa de transar porque tem preguiça. Capaz da mulher ligar pro gordo e falar, eu tô no quarto te esperando de calcinha. Ele fala, ô, delícia. Se você estiver vindo pra sala, passa na cozinha e pega um refrigerante pra mim, fazendo favor. Tô jogando videogame aqui. Parece por outras que essa semana eu entrei na academia. E eu entrei mesmo. Entrei, dei uma olhada e fui embora, que eu não vou. Não vou fazer, não vou, me recuso. Academia não é lugar pra gordo, não. Fiz dois dias de academia. Academia não é lugar pra gordo. Cheguei lá, só tinha eu de gordo. Comecei a achar que eles dividiam o gordo por horário naquele lugar. Achei que em algum momento ia chegar outro gordo. O cara falou, esse aqui é o Claudio, nosso gordo das 11. Esse aqui é o Thiago. Contratado pro time da esteira. Porque tem que ter um gordo na esteira. Todo horário que você vai tem que ter um gordo na esteira, que é pra dar uma credibilidade pra academia, que senão eles acham que não funciona. E eu fiz o primeiro exercício que eu fiz, eu já senti dor, já. Fui reclamar com o instrutor. Cheguei pra ele e falei, Oi, tudo bem? Vem aqui um pouquinho. Não, vem você, que se eu for até aí eu morro, querido. Vem você. Ele chegou. Eu falei, não, é porque tá doendo aqui. Primeiro exercício que a gente fez na lateral da coxa aqui, eu já senti dor daqui e aqui, assim, ó. Qual que é esse exercício? Eu falei, esse aqui? Eu falei, é. Ele falou, é a catraca, você acabou de entrar. É triste isso? Isso não é bom, isso é triste, cara. Porque era mesmo, era a catraca. Eu já tava cansado, suado. Podia ir embora já, se ele deixasse. Saí de casa pra vir pra cá hoje, minha mãe tava irritada e tal. Minha mãe tava irritada. Falou que eu sou grosso. Eu achei um absurdo minha mãe falar isso pra mim, sabe? Porque ela entrou em casa empolgada. Eu falei, ai, filho, eu também queria tanto fazer uma viagem. Eu falei, tá aqui, mãe. Fuma meu baseado aqui. Deixa eu pegar pra você. Ela falou, acho que é mentira. Eu ofereci um baseado pra minha mãe. Primeiro porque ela é minha mãe. E segundo que era o último, eu não ia dividir com ela. Minha mãe não merece, não. Outro dia eu falei, mãe, vou num vidente ver meu futuro. Ela falou, você não tem, filho. Eu falei, nossa. Obrigado. Ela falou, obrigado ou não, 50 reais. Eu falei, ok, paguei.